A gente começa essa semana falando de saúde, de cronograma de vacinação contra a Covid-19 e também a gripe aqui na cidade de Assis. Muito importante ressaltar que enquanto existir pandemia, a gente está falando de Covid-19, a gente está falando de vacinação e alertando as pessoas sobre isso. Estou aqui ao lado da Aline Biondo, ela que faz parte da coordenação da vacinação aqui da saúde e vai explicar para a gente, informar para você que está aí ouvindo e assistindo o cronograma dessa vacinação aqui na cidade de Assis. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos do Hora da Notícia. Essa semana nós seguimos com o nosso calendário fixo dos pontos de vacinação, tanto para as pessoas que ainda não receberam a sua primeira dose. Seguimos com a segunda dose, terceira e quarta dose também para as pessoas que têm mais de 40 anos e já tiveram, já tem quatro meses da terceira dose. Nós temos os pontos fixos nas unidades básicas de saúde, hoje das 8 às 11 da manhã, que são na UBS Bonfim, Fiuza, Vila Operária, Marisabel, Vila Ribeiro e Jardim Paraná. E no período da tarde, no horário das 2 horas da tarde até as 4 e meia, na Estratégia de Saúde da Família da Vila Progresso. Aline, quarta dose segue para o público 40 a mais ainda? Como que está funcionando? Isso. Nós seguimos com o público de 40 anos mais para a quarta dose, para todos aqueles que já têm quatro meses da terceira dose. Agora, tem alguma previsão para baixar essa faixa etária para que eles receberem a quarta dose também? Então, nós seguimos o calendário do governo do estado. Tendo alguma alteração, baixando alguma faixa etária, nós estaremos divulgando, porque é o calendário que nós seguimos, do governo do estado. A Secretaria Municipal de Saúde vai estar com algum estande também lá na FICAR, né? É importante para quem tiver alguma dúvida, qualquer informação, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, mas só para informar que a saúde está presente em todos os lugares. Isso. A saúde está presente nos setores, nos eventos e também estará sendo divulgado. Legal, Aline. Obrigado pela sua participação. Só falar aqui, Jerônimo, que os testes para a Covid-19, eles seguem aí nas unidades de saúde. Então, por exemplo, se você mora ali na região da UBS Bonfim, faz parte aí desse posto de saúde, né? Os testes para a Covid-19 lá são realizados das 10 às 11 da manhã. Ah, se você é ali do bairro da Vila Fiúza, né? UBS Fiúza, das 11 ao meio-dia. Então, você que tem algum sintoma, está preocupado, está sentindo alguma coisa, é bom procurar então alguma unidade de saúde que pertence aí ao seu bairro e, claro, para tirar a dúvida para qualquer outra informação relacionada ao sistema da saúde.